Você sabe que a Enebio é a Entidade Nacional de Estudantes de Biologia? Durante a ditadura militar, estudantes de biologia do país começaram a se mobilizar pela regulamentação da profissão de biólogo, através de reuniões nacionais de escolas de biologia. Em 1979, a lei que regulamentou a profissão foi sancionada. A partir daí, os estudantes passaram a promover o Encontro Nacional de Estudantes de Biologia, o Eneb. Mais tarde, surgiu a necessidade de realizar encontros regionais, os Erebes. Tanto no Eneb quanto no Erebe, os participantes podem expandir sua formação através de trocas culturais e científicas entre os estudantes. Também são abordados temas que não são discutidos no ambiente acadêmico e são importantíssimos para o Movimento Estudantil da Biologia, o MEBio. Os encontros são organizados coletivamente pelos Conselhos Nacionais e Regionais de Entidades de Biologia, o Conebio e os Corebios. Esses conselhos são reuniões com os representantes de cada escola. Para a Enebio se organizar melhor, foram criadas a Articulação Nacional e as Articulações Regionais. Elas são responsáveis por mobilizar as escolas, administrar os recursos de identidade e auxiliar na construção dos encontros. Para construir conhecimentos e materiais sobre assuntos que discutimos nos eventos, escolas ficam responsáveis pelos GTPs, os grupos de trabalho permanentes. Geralmente, são temas já trabalhados por essas escolas. O curso de Formação Política da Biologia, o CFP-Bio, é um evento para discussão de temas atuais que envolvem o curso e a profissão biólogo. Para tudo isso existir, os coletivos, os centros acadêmicos e os diretórios acadêmicos de cada escola são imprescindíveis. Os cocadas são as entidades de base da Enebio. E nos encontros, acontecem as Assembleias Gerais. Nelas, os cocadas, ou seja, vocês, declaram interesse em construir alguma das ferramentas. Dessa forma, há uma rotatividade entre as escolas. E quem constrói a Enebio é você! E aí E aí O que é isso?